Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Amém 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 Deus acreditou em mim. Deus acreditou no nosso amor. E hoje, perante Deus, perante a nossa família e perante os nossos amigos, eu prometo pra você que eu vou melhorar cada dia mais pra te fazer feliz. Eu vou te amar cada dia mais. Você é mais do que eu pedir pra Deus. Você é o homem da minha vida. Você é meu grande amor. Meu eterno amor. Eu te amo, mãe. Amém. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Você é meu grande amor. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL